Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, se embora pouco, vamos conversar tudo de novo. Com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, se embora pouco, vamos conversar tudo de novo. Com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. E começando bem o programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá pra você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte por estar conosco neste dia, nesta hora, onde quer que você esteja. A gente quer mandar um abraço, então, pra você e mandar um abraço pra toda a equipe que está nos bastidores. Quero mandar um abraço lá pro Ezequias. Olá, Ezequias. Pro Sandro, pra toda aquela equipe, Rogério e todos que a gente poderia estar mencionando aqui. Mas a gente vai se limitar aí à representação desses nossos queridos aí. Quero também, então, mandar um abraço lá pra produção toda da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E a gente está começando mais um Alvorada aqui com ele, né? Eu sou o Nando Garcia e ele é Toninho Ciardulo. Fala, Antoninho. Querido amigo, irmão, Fernandinho, muito bom estar com você, com todos os telespectadores. Como você vê, disse, rádio ouvintes. Gostei disso, Nando, rádio ouvintes. Bonito, viu, cara? E é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que acho que é importante pra todos nós. Vamos lá. E hoje também tem os telespectadores aí, os internautas, né? Que nos assistem no YouTube. Então, aliás, esse programa daqui a uns dias ele sobe e vai lá pra um playlist. É só você colocar assim, ó. TV, não. É RBN barra TVMM. Procura lá por Alvorada. Lá tem todo o playlist de todos os programas que já foram no ar. Nos últimos anos aí. Muito bem, Toninho, a gente, né? Você trouxe pra nós aqui um tema que é muito importante, né? A função da dor. A dor, ela tem uma função? Ela tem o quê? Ela é uma ferramenta, ela tem um mecanismo. O que ela faz com a gente, Toninho? Além de a gente senti-la. Então, você já falou tudo, né, Nandor? A dor é uma ferramenta, de alguma maneira, né? Se eu te pegar assim, a dor tem uns objetivos básicos. A dor é um despertador. Despertador. Quando a gente tem uma febre, por exemplo, né? Ninguém gosta de ter febre, mas a febre é uma coisa importante, que é um alarme, né? A criança apresentou, a criança ou um adulto, né? Apresentou uma febre, uma temperatura além daquela padrão. A mãe, a pessoa que cuida dessa pessoa, a pessoa mesmo, fala assim, Opa, tem alguma coisa errada. Deve ter uma inflamação, uma infecção no corpo. Então, vai lá observar e descobre e vai tratar. A dor é a mesma coisa, né? E a dor tem essa função de ser um despertador. Normalmente, Nandor, a gente fica desacomodado em certas situações, né? E a dor vem pra dar um cutucão na gente, pra ver o que a gente precisa mudar. Tem muitas histórias, muitos casos. Mas eu gostaria de me ater, hoje, mais, se a gente se sente possível, a dor do desencarno, né? Nós temos várias dores. Por exemplo, nós temos a dor quando você termina um relacionamento. É uma dor. É como se fosse um óbito. Acabou o relacionamento, né? Morreu a prisão. Quando você descobre que você tem uma doença, um câncer, por exemplo, né? A gente sempre fala em câncer, né? Descobriu que tem uma doença. É como se tivesse tido o quê? Uma separação da saúde. Um óbito da saúde. Ela descobriu que tem uma doença. Uma dificuldade financeira. Você tá desempregado, por exemplo. Ficou desempregado. É uma partida, né? A partida da condição financeira que a gente tem pra sobreviver, né? São separações. São momentos que a gente entra em processo de dor. E tem muitos tipos de dor, né? Quando o seu time perde, por exemplo. Quando o seu time perde, é uma dor danada. Eu sei. Eu sei que você tá acostumado a perder, mas tudo bem. Essa dor eu já tô tentando superar, já. Tanto que perde, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa dor, que eu acho que é uma das dores... As outras são todas, são todas, pega muito a gente. Mas é essa dor do desencarne, da separação, da partida de um ente querido, né? E nesse processo, você vai dizer sobre isso, mas é muito importante, que ele também serve pra outro tipo de, vamos dizer assim, de perdas, né? Entre aspas, né? A gente sabe que também desencarnar não é uma perda, é uma separação. E entra aquela questão do luto, que é um processo em que a gente vai sentir dor nesse período. E aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Até aquilo que cicatriza, mas a cicatriz permanece, que a gente não esquece. Uma marca, né? Ah, vou pegar antes do luto, só pra ter uma ideia como serve pra tudo, pra tudo, né? Quando eu descubro que eu tô uma doença, vou lá ao médico, faço alguns exames e descubro que eu tô uma doença grave, por exemplo, né? É um luto. Por que é um luto? Fala assim, ó, é uma despedida da saúde, né? É uma separação da saúde. Então, a gente pode pegar os processos, o processo da sequência do luto, né? Porque é uma partida de um adquirido, né? Pra doença. Primeira coisa, normalmente quando acontece uma separação brusca, assim, a gente, a primeira coisa, vem a revolta, né? Revolta. E ter um lado bem egoísta, todos nós ainda temos, né? A gente fala assim, mas por que comigo? Por que eu vou ficar doente? E aí eu falo assim, muitas vezes eu conto a algumas pessoas que falam assim, ah, meu irmão morreu e ele era tão bom, né? É verdade, ele era bom. Só que perguntaram pra Jesus se ele era bom, ele falou assim, não, bom só o pai. Se nem Jesus se achava bom, nós que estamos a caminho. Todos nós temos qualidades, eventualmente, mas ainda temos nossas deficiências, as nossas imperfeições. Então, todos nós, né? Temos as doenças, por quê? São dores pra despertar a gente. Então, primeira coisa, normalmente a pessoa quando descobre que tá doente, ela que tá revoltada com Deus. A pior coisa que tem é ficar de mal de Deus, né, Nando? Porque, né? A segunda é a questão da barganha, né? A gente tenta comprar Deus. Se a gente é católica, a gente vai na parceria do norte, acende 20 velas, da minha altura, né? E faz a promessa. Se a gente é espírita, começa a dar cesta básica, vamos frequentar o centro. Ah, vou fazer alguma coisa, como se Deus fosse comprado. As religiões evangélicas também fazem isso, né? A pessoa vai lá e doa, como se Deus fosse alguém, algo a ser comprado, né? E a terceira fase, passa pela revolta, né? Pela barganha que é essa troca, é o processo da depressão. Então, tem outras fases menorzinhas do meio, hein? É o processo da depressão. Quando a pessoa percebe que não tem jeito, ela entra em depressão. E tem a quarta fase, que é quando ela arregaça as mangas e faz assim, o que que eu vou fazer com essa doença? O que que eu vou fazer com essa partida? O que que eu vou fazer com essa deficiência, com essa dificuldade financeira, né? E deixando bem claro, já claro, né, Nando? Que Deus não perdoa ninguém. Sabe por que ele não perdoa? Porque ele não condena ninguém. Se ele não condena ninguém, ele não castiga ninguém. Então, nenhum tipo de dor, de doença, é castigo. São leis que Deus criou, que foram criadas no universo, são leis que a gente passa por atração. Deus não é um camarada que fica lá anotando papelzinho, se o Nando fez isso, fez aquilo, se o Toninho fez isso, fez aquilo. Nada. Existem leis. São leis químicas, físicas, né? Que você atrai. É lei de ação e reação. Lei de causa e efeito, né? Deus não castiga ninguém. Deus sempre dá uma oportunidade da gente despertar, pra gente se transformar. E como você falou, despertar. A despertador. Até tem a dor no final aí, né? E a gente fica pensando, né? Por que será que a gente precisa desse processo de dor na Terra ainda? A gente passar por determinadas situações? Talvez, porque muitas vezes nós nos acomodamos, né? Nós ficamos acomodados a determinada situação. Ou a gente não está enxergando alguma coisa. A gente está com os olhos tapados. Às vezes é o orgulho, a vaidade. Aquela... Se achar alto o suficiente pra tudo. E achar que não somos pessoas vulneráveis, frágeis. Pois somos. Porque a gente vê isso acontecer diariamente. As vidas, muitas vezes, estão por um fio. Um fiozinho. Pra cada um de nós. Independente de quem sejamos. Porque aí, você falou de lei. Existem os tribunais da consciência. Existe, no plano espiritual, depois da nossa partida, uma lei que continua regendo nas nossas vidas, como aqui e em qualquer lugar do universo. E aí, a gente vai se deparar com aquilo que a gente realmente é. E não aquilo que a gente acha que é. Às vezes, a dor aqui na Terra, ela tem uma função, como você aqui colocou a função da dor, pra gente despertar mesmo. Pra abrir os nossos olhos, a fim de que a gente entenda que a gente não pode bater no peito a se achar o melhor do universo, quando a gente sabe que a doença, a dor, os desafios, como dizia o doutor Adão, são muito importantes pra gente acordar, né, Toninho? Você falou uma palavra legal, que é a vida, a vida às vezes fica por um fio, né? Eu estava conversando com você antes um pouquinho, no programa, um amigo que ficou com dengue, né? Ele falou assim, Toninho, a gente acha que é tanta coisa. Você vê um mosquitinho, um mosquitinho. Pica a gente, a gente fica, a gente percebe como a gente é frágil. A vida é maravilhosa, mas nós estamos, né, muito frágeis ainda, né? E esse despertador, pra gente se colocar no lugar, né? A gente, às vezes, muitas vezes, é o nosso orgulho mesmo, que não deixa a gente enxergar. Toda vez que eu faço crítica a alguém, eu sempre penso isso, ó. Se eu critico alguém que é mentiroso, e eu tenho que olhar pra isso pra mim. Se eu falo que alguém é mentiroso, eu tô automaticamente dizendo que eu não sou. A não ser que eu fale assim, nós ainda mentimos. Nós ainda erramos. E é isso mesmo, quando eu falo assim, a fulana é mentirosa, eu tô dizendo automaticamente que eu não sou. Isso é a prática do orgulho. A gente pensa que é mais, né, do que é. E aí vem alguma situação que vai fazer colocar a gente nesse lugar. Só comentar um negócio interessante, Nandu, essa coisa do... Uma dica já, uma coisa bem legal, pro pessoal que tá ouvindo, prestar atenção. Eu tenho um amigo, é um caso bem interessante. Eu tenho um amigo, ele arruma um gato, um gatinho. Aí aquele gatinho, todo dia de manhã, ele falou pra mim assim, e agora não é o mesmo problema. Eu acordava todo dia, cinco horas. Mas agora, quando é quatro e quinze, mais ou menos, o gato começa a miar. Ele falou assim, e aí? Ele começa a miar porque ele quer leite. O que você faz? Ele falou assim, ah, eu levanto e vou dar leite pra ele. Eu falei assim, você volta pra cama? Ele falou, não. Ah, eu já fico ali, já vou preparar um café e já saio. Eu falei, como é que era a sua vida antes do gato? Antes do gato, eu levantava cinco horas, correndo, irritado, nem conversava com a minha mulher, preparava o café, saia de casa correndo, chegava às vezes atrasado, chegava irritado no trabalho. Ele falou, e agora? Agora não. Eu levanto pra dar o leite pro gato, eu converso com calma com a minha mulher, vou com calma pro trabalho, eu chego tranquilo no serviço, tô mais calmo. Então, olha só uma dica, ó. O gato é o despertador dele. Ou seja, quando você se levanta pra ajudar alguém, e aí lembrei do Chico, porque o Chico, uma vez, ele tava muito mal, né? Ele chegou pro doutor Bezerra e falou assim, doutor Bezerra, o senhor tem que me ajudar, a minha vida está por um fio. Aí o doutor Bezerra, não sei se foi o doutor Bezerra ou Emmanuel, não lembro agora, mas o doutor Bezerra falou assim, Chico, se sua vida tá por um fio, trabalha, porque o trabalho engrossa o fio. Ou seja, ajudar alguém sempre ajuda a gente a vencer essa dor, né? É a ginástica da alma, né? A ginástica do espírito, né, Toninho? Meu amigo levantava pros gatinhos, a gente pode levantar pra tantas... Tem tanta gente necessitada, né, Hernando? É, e a gente acha que tá fazendo pelo outro, e tá fazendo por nós, né? Porque aí a gente acaba movimentando mais a nossa própria vida, e entendeu por que que a dor bate muitas vezes nas nossas portas. Porque aqui a gente olhe pra algum sentido que a gente não estava olhando. É, que a gente passa a viver um mundo de ilusão, um mundo em que a gente vai pras redes sociais, a gente só vê pessoas viajando. Ai, que maravilha, tô viajando. Outro sorrindo, outro em festa, né? E aí você... E eu aqui com a dor? Como que pode isso, né? Aí vem a revolta. Então nós precisamos aí, né, tomar cuidado pra não... Além de estar com a dor, a gente acrescentar mais amargo e espinho, né? E eu vou falar uma coisa pra você, Nandu. No meu caso, por exemplo, eu sou filho único e minha mãe está com Alzheimer. Você pensa que eu já não pensei? Fala assim, nossa, agora no feriado vai todo mundo viajar. Eu não posso viajar, porque eu tenho que estar com a minha mãe, né? Então aí vem aquela coisa, puxa vida, tá todo mundo... Não, é, eu tô aqui com a minha mãe. Nesse momento que eu tenho que estar, fazer, é estar com a minha mãe e fazer isso com muito amor. Porque se eu ficar... Porque é a mesma coisa, né? Se eu ficar revoltado, só vai piorar, né? Eu acabo dificultando o meu relacionamento com ela, né? Não, eu tô aqui com ela. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer alguma coisa diferente aqui no feriado. Aí eu canto com ela, faço um belisco diferente do almoço, né? É bom, a gente vai vibrando, é assim mesmo. A gente, né? Não adianta revoltar. Mas só seguindo um pouquinho, Nandu, porque assim, normalmente, quando a gente vai fazer esses trabalhos nas casas de psicografia, eu percebo as pessoas muito tristes, e é normal ficar triste. Percebo o pessoal chorando? É normal chorar, né? Eu sempre falo assim, só não deve deixar esse choro, essa tristeza tomar conta do seu coração. Porque senão você acaba adoecendo também. E percebo uma coisa, que essa coisa é muito importante, Nandu. Eu percebo algumas pessoas que talvez querem uma mensagem do adquirido, saber como ele está, porque sente uma certa culpa, uma certa responsabilidade por não ter feito algo diferente pelo adquirido que partiu. Normalmente, a gente, às vezes, quando a pessoa está aqui pertinho da gente, a gente não valoriza muito, não aproveita os momentos que está com a pessoa, né? Briga, por exemplo, né? Eu já vi casos de pessoa que brigou com o irmão, e o irmão desencarnou. Aí ela fica com aquela sensação, né? Puxa, eu briguei com o meu irmão, ele morreu. Eu falo assim, tudo bem. O que você fez, o que você sabia. Se você acha que você pode fazer diferente agora, faça com as pessoas que estão do seu lado. E até brinco assim, falo assim, olha, você sabe que é muito mais fácil ligar de encarnado para encarnado. Ou seja, de vivo para vivo é mais barato. De vivo para vivo é mais barato. Aí eu falo assim, claro, claro que é de vivo para vivo. Claro, você liga lá, vai fazer assim, aí você atende e fala, oi. Ou já fizemos uma mensagem de todo mundo. Então liga, faz as pazes enquanto você está aqui. Não fique esperando depois a pessoa morrer, para depois você ir no centro espírita pegar uma mensagem. É claro que vai ser boa mensagem, mas você vai estar consolado, não vai com esse peso na consciência. E você fez o que você sabia, daqui para frente faz melhor, né, Andor? Não é possível que não tenha pessoas do seu lado que precisam do seu carinho, do seu afeto, da sua compreensão, da sua ternura, né? Nesse planeta de provas e expiações, a gente não está isolado de dor, né? Porque, como você disse no início, as dores são várias, né? São várias formas de a gente sentir dor. Ela pode ser emocional, ela pode ser no campo mental, ela pode ser no campo espiritual, no campo físico. muitas das dores emocionais passam, né? Elas vão repercutir no corpo. O corpo, muitas vezes, é o final. E, às vezes, a gente está com aquela dor ali, fisicamente, por exemplo, e ela teve lá o seu nascedor numa situação psicológica ali, alguma situação emocional. e, por isso, às vezes, a gente tem que cuidar da nossa saúde para que essa repercussão não aconteça. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, espiritual, psicológica. E uma das coisas, dentro de um afastamento, quando a gente sente a falta, doente querido que foi, como o Toninho disse, se a gente não se cuidar, nós vamos, provavelmente, sentir muita mais dor, a gente vai sofrer muito mais. Então, uma das coisas mais importantes é a gente se informar, a gente estudar, o Espiritismo nos dá base para a gente suportar essa situação, passar por ela, jamais esquecer aquele ente querido, mas entender o porquê que houve aquele processo, muitas vezes até dolorido, de enfermidade, para a pessoa desencarnar. Então, dentro de todo esse universo de dor, nesse contexto que a gente está colocando da separação de um ente querido, é que é algo que essa dor, eu acho que nenhum de nós está isento de passar, porque todos nós vamos passar por esse processo de desencarne, de perda de ente querido, perda, né? A Joana fala que não é perda, e aí é verdade. A gente sabe que, além desse momento que a gente viveu, ou está vivendo com aquela pessoa querida, isso vai muito mais além. Isso aí, o amor, ele não tem essa barreira, por exemplo, de mesmo a gente ter alguém muito distante que partiu para o plano espiritual, né, Toninho? Fernando, e outra coisa, a gente fala, você está falando bem rápido isso aí, essa questão de perder, perder, a gente perde coisas, objetos, eu posso perder o celular, posso perder a chave de casa, ninguém perde ninguém, nós estamos nessa jornada, há muitas encarnações ligadas a certas pessoas, né? Existe uma lei de atração entre espíritos afins que tem que crescer. Você vê uma ideia, quer ver, você está falando de dor, e a dor, normalmente a doença, por exemplo, ela não está estabelecida no corpo, está no espírito, o nosso espírito está em doença, e ele vai, através do processo da morfogênese, que é a origem do morfo, né, do nosso corpo, vai passar para o nosso corpo. Então, a gente está aqui, a gente através da encarnação, a gente através das nossas novos, dos nossos novos sentimentos e emoções, nós vamos, de alguma maneira, transmutando o nosso espírito, através da ligação perispiritual. Nós temos, temos, pessoal, que são sete camadas, né, mas vamos falar assim, espírito, perispírito e corpo, material, né? A gente tem um corpo material, tem o campo das emoções, essas emoções interferem no perispírito, que vai trabalhando lá a questão espiritual. E sem essas experiências, nós não vamos progredir. Muitas vezes, a gente vê assim, um jovem, quando desencarna, né, eu já vi casos assim, o jovem desencarnou, né, e a pessoa fala, mas por que ele desencarnou, tão jovem, né, tem um motivo. Eu já vi casos que eu trabalho com dependentes químicos, né, de jovens que estavam começando, além de usar drogas, começar no campo da droga, no tráfico, né? Então, a gente não sabe daí pra frente o que vai acontecer. De repente, ele vai se envolver numa armadilha, numa teia, numa rede de coisas que vai, eventualmente, fazer da vida dele, fazer, assim, consequências muito mais graves. Então, a morte dele pode ser até providencial. não é que ele foi feito isso, mas a gente evitou alguma coisa, né, de alguma maneira, por alguma até, uma ajuda espiritual. Estou falando que os espíritos vêm e levam a pessoa, mas, de repente, por um merecimento dos pais, o merecimento dele em outra vida, sei lá, né, você pode ter muitas explicações pra isso. De repente, ele entrar numa, numa trajetória muito perigosa, e ele parte antes. Então, tem sempre, a justiça divina não falha nunca, né, Nandu? Eu tenho lido bastante alguma coisa sobre doenças, né, Nandu? E as doenças, o Dr. Bezerra mesmo tem um livro chamado A Loucura sobre o novo prisma, né, um livro maravilhoso dele, que mostra que são os nossos sentimentos e emoções que alteram a nossa química e que alteram a nossa saúde física, né? E como você falou, né, a doutrina espírita nos ajuda a fazer o quê? A gerenciar melhor a dor. Eu acho que essa palavra é a melhor palavra, Nandu, gerenciar a dor. Por quê? Com conhecimento que essa vida não é uma vida só, que não acaba aqui. Nós já vemos de várias encarnações, a vida segue, né, e nós vamos passar por muitas vezes, existe um fato, alguma coisa, uma causa anterior, né, pra acontecer a doença, a partida de um adquirido, tem uma explicação. tudo tem uma lógica e tudo é dentro das leis de amor de Deus, com certeza. Nós falamos aí da palavra despertar, dor, que tem no final, e o espiritismo tem essa palavra, consolador. Então, ele consola também a dor, faz a gente entendê-la, faz a gente passar por esse processo pra superar, né, pra gente... É quando a gente, por exemplo, você tem vivido aí com a sua mamãe e ela, você já colocou, né, do Alzheimer. Então, o que que a gente precisa numa situação dessa? Sabe que ela é irreversível, né, Toninho? Então, é aprender a conviver, muitas vezes, com situações irreversíveis. Talvez, não vai diminuir a dor, mas talvez a gente vai ter uma suportação maior, né, quando a gente aprende a conviver com uma situação assim, né, Toninho? Sim. É um processo de superação, né? A palavra superação é isso, ó, superação. No meu caso, aprendi, a gente vai tendo, e fatos novos vão ocorrendo, a gente vai aprendendo a ter estratégias. Estratégias de como lidar com isso. Porque a gente tem algumas capacidades, né, que a gente acaba não colocando em prática. Mas, nesse momento, a gente vai aprender a colocar em prática essas estratégias. Ou seja, por exemplo, no meu caso, rotina, horário, alimentação leve à noite, alguma série de coisas, né? Eu, por exemplo, assim, o paciente, só um exemplo, a pessoa que está com Alzheimer, depois das quatro horas, ela está cansada, fica irritada, né? Então, você procura o banho antes das quatro horas, né? Você, olha só, arregacei a manga, falei, o que eu vou fazer com isso? Senão, vou ficar chorando, você, ah, ela está nervosa seis horas, sete horas, não, então, procurar dar o banho antes, alimentação leve à noite, sempre tendo estratégias, ou seja, vai gerenciando a dor. Isso acontece com todo mundo, se você, por exemplo, nasceu um, teve um filho que nasceu com uma questão, uma deficiência física ou mental, o que você vai fazer com isso? É um parto, é um luto também, né? É um luto também, né? O que eu vou fazer com isso? Eu posso entrar em depressão, eu posso fazer a barganha, não, eu posso arregaçar a manga. O que eu vou fazer com o meu filho? Ah, eu vou procurar as terapias funcionais, que ajudam muito, né? As terapias, fazer musicoterapia, fazer, como é que fala? Ecoterapia, né? Tudo que pode fazer para ajudar a criança, desde que eu tenha condição. Ah, não tenho condição, então vou buscar as, tem muitas, tem muitas faculdades que tem clínicas que oferecem isso. Por exemplo, você que é FEMU faz isso, a Unicid faz isso, entendeu? Leva lá, entra na fila, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas. gerenciar, né? A dor, o fato, né? Com a nossa disposição de, de enfrentar isso, né? Sem ficar chorando. Eu acho que chorando no sentido de ficar só lamentando, né? Chorar, normal. Agora, ficar lamentando, não adianta, não vai resolver nada. E a gente estava falando sobre gerenciar a dor, aí o Toninho dizendo sobre isso, e eu acho que uma das coisas tão boas na vida da gente, para a gente gerenciar a dor, é música. A música, ela ameniza a nossa dor de uma maneira, às vezes a gente está num sufoco, né Toninho? Aí canta aquela musiquinha, ou ouve aquela música, faz tão bem para a nossa vida. Então, Toninho, traga aí para nós, então, do seu repertório, aí uma música para a gente gerenciar a nossa dor. Então, falando, todos nós, durante a nossa bebezice, vamos falar assim, né? Lembramos, talvez, da nossa mãe cantando alguma coisinha, tipo Nana Ligê, na hora que a mamãe dava, alguma música, né? E aí você sabe que a voz da mãe, ou do pai, já é uma musicalidade, né? O pai fala assim, nenenzinho, vem aqui. A mamãe fala, ai, nenenzinho da mamãe, né? Já tem uma musicalidade. Então, a música é uma coisa de afeto, de acolhimento, né? Vamos cantar essa música que, acho que em qualquer situação de dor, seja ela de qual tipo for, nós temos que ter, e é muito importante ter, para gerenciar essa dor, que é a esperança, tá bom? Essa música chama-se Esperança. Esperança em dias melhores, com o sol aquecendo por vir, no trabalho o suor bem fazejo, no amor da criança sorrir, esperança no irmão decaído, levantando com forças pra agir, escolhendo o caminho da vida, que por certo, eterna por certo adivin, esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor, nas estradas projetadas pelo mestre Jesus, esperança com fé e coragem, paciência, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós, evocando humildade, ter enfim, novo olhar para a vida, e com Cristo formar aliança, todos os filhos do Pai abraçados, com o adeus que é paz e esperança, esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor, nas estradas projetadas pelo mestre Jesus, esperança no pão que alimenta, do evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor, nas estradas projetadas pelo mestre Jesus, no evangelho que é fonte de luz, 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 e aí a dor fica melhor, puxa, aí tem um ingrediente que não tem remédio, que se compare a uma energia que a música traz, as frequências que ela traz e a calma, eu lembro que o meu filho estava lembrando esses dias aí que um dia nós fomos visitar o Maurício, que até ele era produtor também de um programa de TV aqui no Mundo Maior, e o Maurício estava muito enfermo, aí eu falei, Toninho, vamos lá visitar, você leva o seu violão, aí você começou a tocar lá no hospital, a enfermeira começou a puxar você para um monte de quarto lá para cantar, e a gente vê naquele momento a transformação da pessoa, ela está com dor, mas tem pessoa que está com muita dor e ainda esboça um sorriso, um alívio, então a música ela tem essa, você é mais do que você para falar sobre isso, mas eu digo da forma que eu sinto. Ela não entra pelo racional, ela entra pelo sistema límbico, pelo sistema das emoções, então ela trabalha a emoção diretamente da emoção da pessoa. Essa música em particular é o que ela fala, esperança com fé e coragem, paciência, labor, que é trabalho, é caridade, aquela coisa de se levantar para ajudar alguém também ajuda muito a gente. Quando a gente está com esses problemas, faz alguma coisa por alguém, a gente vai diluindo esse pensamento que é só a gente que sofre, em suas dificuldades. É o que você falou, quando eu fui lá cantar, aquilo ajudou o Maurício, ele ajudou também, ajudou todos nós, foi bom para todo mundo. Isso aí, até o Maurício depois comentou que ele estava num processo de muita dor, e ele não lembrava muitas das pessoas que foram lá no hospital, mas de nós, aquele dia ele lembra, que cantou para ele. Muito bem. Então, olha, a gente vai para o momento de prece, de oração, eu vou conduzir aqui a prece, a oração e as vibrações, e aí, assim, após a prece e oração, a gente volta aqui com esse tema, a função da dor. Muito bem, então, se você aí está nos ouvindo, reserva aí, de repente, um copo de água, ou anota o nome de uma pessoa que você queira vibrar, e também, na hora da oração e das vibrações, faça aquela vibração, aquele pensamento, por essa pessoa que está passando por um processo de dor. Então, vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, com os benfeitores espirituais que nos acompanham, que estão trabalhando diuturnamente, incansavelmente, para levar, muitas vezes, o alívio das dores que nos acometem neste planeta, sejam elas quais forem, e a gente não pode subestimar a dor do outro também, achando, ah, isso não é uma dor, e a gente não sabe as forças que aquela pessoa tem, a gente não sabe o quanto o ombro dessa pessoa pode carregar um peso de uma dor que a gente talvez carregaria, a gente supõe que carregaria. Então, para cada um, a dor tem um significado, tem um peso, tem um sentido. Então, pedimos a espiritualidade maior que possa nos orientar, orientar a fim do enfrentamento das dores que estamos todos sujeitos a passar aqui neste planeta. Nenhum de nós está isento da dor neste planeta. Todos nós iremos passar como já passamos, e passaremos. Então, para isso, é a forma do enfrentamento, como iremos enfrentar as situações que baterão e batem na nossa porta todos os dias. E aqueles que a gente mencionou, para vibrarmos, vamos vibrar para que recebam bálsamo do alívio, para que possam raciocinar também, porque a dor às vezes tira até o raciocínio da pessoa. Possamos vibrar para que esta pessoa saia dessa situação que as garras da dor, muitas vezes, acaba por tomar aquela pessoa. Consequências, muitas vezes, das nossas próprias ações, consequências daquilo que fizemos hoje ou ontem ou agora. Que a bênção, Jesus, que tu sempre enviou-nos quando encontrava os enfermos e suas dores, aqueles que também já tinham perdido até seus entes queridos, e tu aliviava a dor desses irmãos. Por isso, Jesus, te pedimos agora que possas estar com todos nós neste planeta de provas e expiações, neste mundo de desterro, de dor, mas também de amor. Porque, com certeza, quando às vezes as pessoas reclamam, ah, mas por que Deus está me deixando sofrer? Tudo tem uma razão, e essa razão, com certeza, é amorosa. Ela está para nos fortalecer de alguma forma. Jesus, que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todos, sempre que assim seja. muito bem, então, depois aí da prece e da oração das vibrações, a gente quer dar um recadinho. Você não conhece ainda o Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio ou sócia, colabore para que essa mensagem possa chegar a tantos corações aí doridos, sofridos, com dores, né? É o Clube Amigos da Boa Nova, acesse o site, amigosdaboanova.com.br, temos os telefones também 0800-12-018-38 e o fixo, que é o 11-2458-3214. E o WhatsApp, que é o 11-97261-0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, né? Para você fazer doações espontâneas também. É o 11-97261-0272. Entre em contato, faça parte, porque a sua doação vai ajudar essas pessoas que estão distantes e não tem um centro espírita na cidade que ela mora, né? Não tem uma programação 24 horas como a da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, colabore, participe, esteja conosco aí na FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, trabalhando para o bem do planeta, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Muito bem, Toninho. Então, voltando aqui, depois aí da música da Esperança que você cantou, né? Antes da Prece, e continuar nesse tema, né? A função da dor. você vê, André, que eu, todos nós já passamos por dores pela partida de um ente querido, né? E eu percebo assim, que quando você olha para o lado e você sabe que tem pessoas que estão passando pela mesma situação, isso dá um certo, assim, um certo alento, né? Você fala assim, não sou só eu, eu percebo que quando você se movimenta para ajudar alguém que está passando pela situação, você vai falar coisas para essa pessoa que você vai perceber que serve para você também. É muito interessante isso, né? Quando você tenta ajudar alguém, você pensa assim, por que eu não faço isso para mim também? Porque nós somos muito bons em falar para os outros, né? Mas implicar para a gente que é bem mais complicado. E esses dias eu, tem aquela famosa pomadinha do vovô Pedro, o pessoal conhece, né? Quem não conhece essa pomada é distribuída gratuitamente em algumas casas espíritas, é uma receita espiritual, né? E eu lembro que eu estava com um amigo que estava com dor nas costas, né? E eu levei a pomada, expliquei tudo como é que fazia, mas faz uma compressa com água, abenada e sal, depois você enxuga e passa o vovô Pedro, né? E eu também estava com dor nas costas. Aí eu pensei, mas por que eu não fiz isso para mim? Mas eu falei, tudo que eu falei para ele, eu falei assim, vou fazer para mim, mas às vezes a gente acaba esquecendo de usar para a gente, né? E não somos tão necessitados. Então, assim, tudo que a gente fala para alguém, muitas vezes, maior parte das vezes, serve para a gente também. E é uma maneira da gente despertar, né? Conviver com as pessoas, né? Essa convivência, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vai perceber o que a gente fala para as pessoas serve para a gente também. E aí também não foge a isso, né? Não somos os únicos que sofremos, mas também não somos os únicos que podem ser beneficiadas pelas ideias que nós temos na doutrina espírita, né? Com certeza, né? Para as pessoas e para nós também. Muito bom isso, né? Uma coisa que a gente deve procurar é alívio, né? Porque se não, Deus não permitiria uso, né? Ou chegássemos, né? A descobrir esses medicamentos que aliviam a dor, né? Uma anestesia, por exemplo, para uma cirurgia. Então, nós, por mais que a gente está sofrendo e falar e achando ah, não, tudo bem, eu estou num planeta de provas e expiações, ah, é isso mesmo, até um conformismo dentro da própria dor. Não, a gente tem que buscar alívio, sim. Tem que buscar e buscar com afinco, porque a gente não... Deus permite isso, é um direito nosso buscar alívio, buscar se medicar, né? Buscar ajuda, né? Porque a gente não vai ficar ali só com os espinhos, né? Senão a gente não teria uma doutrina consoladora como é a doutrina espírita a nos fazer entender o processo da vida, como é que ele é, trazendo esse alívio para o nosso ser. E a gente tem quase que quando encontra um... Não que seja uma fórmula, porque a fórmula não existe, assim, uma receita pronta. Ah, vou fazer lá pomadinha, pomadinha vai tirar a dor. Ela vai aliviar. só que tem que ter o nosso movimento. Se a gente não fizer o nosso movimento, ela não vai funcionar. Como qualquer outro medicamento, né, Toninha? Então, como nós falamos, né, não, da questão do despertador. Se você tem uma dor para despertar alguma coisa, é para despertar para você mudar. Precisa acordar, né? Acordar, né? Você tem um novo movimento. Vamos supor que eu acordei com dor de cabeça porque bebi muito no dia anterior. Bebi um monte, acordei com dor de cabeça. Essa dor de cabeça quer dizer o quê? Pô, para de beber desse jeito. Ou então, comer com mais equilíbrio, né? Por exemplo, quando a gente fica muito nervoso, irritado, que a gente xinga alguém, é normal, né? Uns 15 minutos, parece que você levou uma surra. Por quê? Porque você gerou tanta adrenalina que te envenenou o corpo. Então, se essa dor está te fazendo mal, é para você mudar, para você acordar, né? A dor tem essa opção de fazer, é para a gente despertar para quê? Para uma mudança, para uma transformação. Senão, não tem sentido, né, Nando? A pomadinha ajuda, o remédio ajuda, e é importante a gente procurar, é importante a gente procurar realmente esse alívio, né? E os remédios estão aí, eu lembro que existem alguns florais, por exemplo, que tranquilizam a gente nesse momento, né? Homeopatia, mesmo os remédios de alopatia, às vezes a pessoa tem que tomar um remédio mais forte, loucura, não vai se automedicar, não vai pelo que alguém falou, né? Procura um médico, né? Uma pessoa responsável, toma um remedinho para aliviar, mas aliviou, vê o que você precisa mudar, né? Emagrecer, fazer dieta, ter melhores sentimentos, né? Mudar alguma coisa na tua vida, com certeza, para você mudar, para você despertar para uma realidade maior, né? dessa transformação. É importante a mudança, porque quando isso acontece, quando a gente descobre algo que a gente não estava fazendo, fala assim, nossa, para que eu fui passar tanto tempo sofrendo, né? Com aquela dor, se eu tivesse feito isso há mais tempo, eu já teria, teria me aliviado dessa dor e já teria seguido por outro caminho. e muitas vezes a gente fica, né? Ali naquele ponto, né? Repetindo, quase que um movimento de looping ali, né? Não sai, não sai. Então, a gente precisa quebrar esse looping, buscar o alívio, o saber, buscar informações. A gente tem hoje possibilidade de, na comunicação, né? De buscar ajuda, de buscar informação. E às vezes, a pessoa nunca usou, de repente, determinado medicamento, ainda descobre que existe um medicamento e esse medicamento traz alívio para ela. Então, né, Toninha? É isso mesmo. Você falou esse looping, né, Nando? Isso acontece às vezes. Você sabe que a gente fica na mesma, nesse mesmo looping, às vezes, em várias encarnações. O pessoal mais oriental chama isso de rota kármica, né? Rota kármica não sai daqui, que nem aquele ratinho que fica correndo ali, né? Como é que a gente faz para escapar disso, né? É ver o que está acontecendo e falar assim, vou transformar e vou mudar. E nada melhor para ajudar a gente como um roteiro chamado evangelho. Evangelho nos ajuda muito. Às vezes, as pessoas vão na casa espírita e querem assistir palestra e querem um passe e querem água magnetizada e não se detêm na possibilidade de estudar, né? O evangelho e colocar em prática. Porque não é só estudar, colocar em prática o evangelho. O evangelho está aí para ser colocado, né? Como a gente sempre fala, evangelho significa boas novas, boas notícias. Para quê? Para uma vida nova, para uma vida cheia de amor, né? Paulo de Tarso falava, quem está em Cristo, novo homem é. Ah, você está com dor? Está passando por dificuldades? Busque os exemplos de Jesus no evangelho. Seja um novo homem. Aí vai sendo tudo melhor, vai tudo melhorando, né? A gente sai da roda kármica, que a gente fica rodando, 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 que nem um ratinho, né? De laboratório. E a gente, bem, a gente está chegando no final de mais um programa Alvorada, né? Falando sobre a função da dor. E é bom a gente buscar, né? Mais informação sobre isso, que é muito importante, muita coisa. Agradecer aí, então, a sua audiência, sua paciência. E espero que esse programa, se você estiver aí com dor, possa ter sido, nem que seja, uma gotinha de alívio pra você continuar aí a sua vida, né, Toninho? Então, a gente já se despede aqui de todos os nossos queridos e queridos telespectadores e rádio ouvintes. E o Toninho encerra aí cantando pra gente, se despedindo também, né, Toninho? Isso. E com certeza nós teremos muitas dores ainda na vida. Com certeza. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você Alvorada, luz em nosso amanhecer Termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.